Pessoal, chegou o momento do nosso quadro, qual seria ele? Vocês perguntam e a Aniele responde e é super simples você participar, basta você colocar a sua pergunta, a sua dúvida aqui embaixo nos comentários dos vídeos, porque eu seleciono algumas perguntas e trago as respostas para vocês em um próximo vídeo. Então já sabe né, participa aqui com a gente colocando a sua pergunta nos comentários, tá certo? Antes da gente começar eu vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Basta você clicar aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram. Então já sabe né, começa a me seguir, tá bom? Bora lá pessoal, vamos saber então quem nos trouxe a primeira pergunta de hoje. Quem será que nos enviou? Foi a Lisete Fonseca. Ela perguntou assim, minha margem não atualizou ainda do ano passado, por quê? Pessoal, olha só, eu estou percebendo que muitas pessoas realmente estão com a margem desatualizada, ou seja, o salário está correto, foi atribuído o aumento de salário, mas a margem não atualizou, tá? Então qual a minha orientação para vocês neste caso? Procurar a agência do INSS mais próxima, porque eles precisam verificar em sistema o que está acontecendo para ver qual vai ser a tratativa, o que realmente vão fazer para solucionar este problema. Mas realmente muitas pessoas estão enfrentando este tipo de problema. O salário está atualizado, mas a margem não atualizou. E tem casos em que no extrato nem o salário está atualizado. Por isso a importância de acompanhar o seu extrato de empréstimos, o seu extrato de pagamentos através do portal meu INSS, tá bom? Então Lisete, a minha orientação é que você busque uma agência do INSS mais próxima e peça a regularização da sua margem, tá certo? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi Geneide Adelino. Aniele, o aumento não sai este mês do INSS? Sai sim, Geneide, este mês tem o aumento. Aliás, já começou os pagamentos do INSS para quem recebe até um salário mínimo e já consta o novo salário, tá certo? Ele entrou em vigor a partir de 1º de janeiro. Próximo pagamento quando começa, começou o dia 25. Então, para quem vai receber nos próximos dias, tem que estar com o novo salário, tá bom? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi a Sueli Silva. Olha a pergunta da Sueli. Eu não recebi porque mudei de banco, disse que tem carência de 60 dias. Outro problema que realmente acontece diariamente com muitas pessoas, tá? Pessoal, quando vai fazer a troca de banco, tem que se atentar se vai precisar fazer empréstimo consignado. Por quê? Porque o benefício fica bloqueado por 60 dias para empréstimo consignado. Então, se você trocar de recebimento, banco de recebimento, recebe pelo banco X, vai passar a receber pelo banco Y, o seu benefício vai ficar bloqueado para empréstimo durante 60 dias. Não tem o que fazer, pessoal. Tem que cumprir esses 60 dias para depois poder fazer uma margem, se você tiver um refinanciamento, enfim. Qualquer empréstimo consignado, você só consegue fazer depois que passar esses 60 dias e você pedir o desbloqueio, tá? Não vai ser desbloqueado automaticamente. Você precisa solicitar o desbloqueio do seu benefício, ok? Ok? Próxima pergunta, quem nos trouxe, vamos saber, foi o Marcos Serussi. Eu recebi o pagamento e não veio o aumento. Recebi 1.212, a quem recorrer? Olha só o que eu falei agora há pouco, pessoal, referente às atualizações do INSS. Então, o cliente aqui acabou de nos relatar, então, foi o Marcos, ele acabou de nos relatar que recebeu o valor sem o aumento salarial. Neste caso, Marcos, se você recebeu do dia 25 para cá, tá? E você recebeu sem o aumento, você precisa recorrer ao INSS. Ou seja, ir numa agência mais próxima e relatar realmente que você não recebeu com o aumento, o porquê que no seu caso está sem o aumento salarial. Isso tem acontecido com várias pessoas. Até então, o pagamento ainda não tinha saído. Até então, era só no extrato. Então, agora que começou os pagamentos, vocês precisam se atentar se o salário de vocês veio com o aumento salarial ou não, tá certo? Se não vier, procure a agência do INSS mais próxima da sua casa para realmente abrir um chamado e tentar resolver essa situação, ok, pessoal? Gostaram das informações do dia de hoje? Maravilha, então agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá certo? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!